É muito sério o que está acontecendo, é uma reflexão que a gente precisa ter muita responsabilidade e, infelizmente, aí eu trago aqui a imprensa e o jornalismo, nós vimos dois episódios, num domingo passado, nós tivemos a entrevista do ex-ministro, do Nelson Tete, que foi uma entrevista que a gente mostra ali, vê ele um homem ético e a Globo News, vou trazer o nome da emissora porque foi, uma hora e meia, tentou colocar o tempo todo casca de banana nele e ele teve a postura de falar, olha, eu não vou entrar nisso, isso é um desserviço para a população, isso está sendo feito, e eles colocando como se fosse uma verdade absoluta. Neste domingo agora, eu estava também assistindo a Globo News e vendo um debate entre deputados, tinha alguns deputados, todos eles ali amigos nossos e tudo, mas quando as entrevistadoras iam fazer alguma pergunta para os deputados, eles não faziam a pergunta querendo a informação, eles já traziam a verdade absoluta, a verdade absoluta, e colocava para ele fazer a informação do que ele pensava da verdade absoluta que ela trazia. Hoje você percebe o seguinte, eles utilizam a informação e deturpam pela verdade que eles querem, como que é esse papel de empreendedor? Estou propondo, eu gosto muito da língua portuguesa, com ela que a gente se comunica, estou propondo que agora que temos rede social, que a gente mude a denominação. Esses meios tradicionais são meios de informação, e os da rede social, do mundo digital, são meios de comunicação, porque vai e volta, o outro não, só tem uma via, só vai. Eu falo na TV e não sei como é que a pessoa está me recebendo em casa, agora eu falo no meu canal de YouTube e meia hora depois eu sei como a pessoa recebeu, está lá escritinho a mensagem da pessoa, ou no Twitter a mesma coisa. É muito mais democrático esse meio de comunicação que está hoje à nossa disposição, à disposição de todos. todos ficaram jornalistas, essa que é a verdade. Eu já lecionei na PUC, em jornalismo, lecionei no SEUB, e sempre disse, olha, para ser jornalista basta um cursinho de seis meses, como eu lecionei em Montevidéu, no Uruguai. O sujeito tem letras, tem história, tem um outro curso superior, e faz uma especialização de seis meses para saber a técnica de jornalismo, de dar uma notícia, de ter a simplicidade, a objetividade, a clareza, para que a pessoa seja informada, e ter, sobretudo, a isenção e a neutralidade. Porque se eu quiser ouvir opinião, eu vou procurar o comentarista, se eu quiser ouvir a posição de um jornal, eu vou ler o editorial do jornal. Agora, na notícia, eu quero ler o fato, e não o fato deformado, como o pai do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o César Maia, chamava de factoide, ou seja, um fato que recebeu uma mudança, uma deformação, e virou um factoide. Parece fato, mas não é. Mas a pessoa engole mais fácil. Isso é muito perigoso. Mas onde está a verdade, nessa informação, e é onde está a verdade, nesse factoide, porque o que eu percebo é que a verdade fica em terceiro, quarto plano, muitas das vezes. Porque está todo mundo de cabeça muito quente, está com raiva, vejam só. Eu não acredito que os ministros do Supremo, Celso de Mello e Alexandre de Moraes, não estejam decidindo com raiva de alguma coisa. O juiz tem que ter cabeça fria, racional. Tanto que ele fez uma manifestação aí, comparando o Brasil com a Alemanha nazista, e vai se dar mal. Embora tenha todos esses anos, seja o decano, vão dizer que ele não tem condições de continuar relator de um fato, porque ele já se pronunciou a respeito do fato. A mesma coisa, com a maior pressa, mandou aquele pedido de partidos de oposição para abrir o celular do presidente. É risível isso. Aí teve que aprender com o procurador-geral da República, que disse para ele, olha, partido político não é parte legítima para fazer isso. Então, era a cabeça quente. E eu tenho algumas perguntas rapidamente em relação ao que a gente pode falar. Primeiro é essa questão da imprensa. Hoje estão se falando sobre essa fake news, nós tivemos uma ação no STF em relação a isso. Mas como é que nós podemos, porque quem é que julga se é fake news ou não fake news? O que julga que está certo ou que está errado? É algo muito linear. E é interessante que a imprensa não aceita ser julgada. Porque tudo... Quem julga é o nosso neurônio. O nosso neurônio... Pois é, isso que eu penso. Porque a imprensa, quando fala de um homem pelado e criança vendo, faz parte da expressão. Não é? Não é o que mostra a nossa cultura. Respeitem a nossa cultura, respeitem a maioria. É a mania de uma ideologia que achar que tem que haver a ditadura da minoria. Não. Quem manda é a maioria na democracia. Quando for em maioria, vão mandar. Agora, quem julga o que é ou não fake news, não é a justiça, porque a justiça estaria fazendo censura. A censura está proibida na Constituição. E não confundam as coisas. Quando alguém ameaça um juiz do Supremo ou ameaça o presidente da República pela rede social, isso não é fake news. Isso é ameaça. Quando alguém fala mal da mulher de um juiz, de que está no escritório de advocacia, não sei o quê, isso não é ameaça. Isso é calúnia. Isso não é fake news. Isso é calúnia. Quando alguém comete uma injúria contra um ministro supremo, isso é crime de injúria, não é fake news. Fake news é quando a gente noticia que tem 150 veículos na esplanada, no domingo, na manifestação, mas as pessoas contam 800 veículos. Isso é fake news. A gente tem que deixar bem claro que é fake news que sempre existiu. Então é isso, deputada. Infelizmente... Eu vou fazer uma pergunta. Esse vírus tem uma grave situação na saúde, sabemos disso, mas ele é mais político. Como você vê isso, essa frase? Acho que sim. Ele é ideológico, ele é político, ele talvez faça parte de uma tentativa de enfraquecer adversários, não só aqui, mas no planeta também, interesses de países, e aqui interesses de ideologias, medo de como os rumos do país não estão permitindo corrupção, nem dinheiro fácil. Esse dinheiro fácil, gente, esse dinheiro não é do governo, é dinheiro nosso. Cada um de nós suou, trabalhou, pagou imposto. Estou terminando aqui o meu imposto de renda, que prorrogaram. Gente, a gente trabalha até maio... A OMS não paga uma contribuição para a gente, a OMS não pode mandar no nosso país. Pois é, e os mais pobres pagam mais relativamente. Imagina que os mais pobres pagam o imposto que está embutido em tudo que compram, e como eles ganham pouco, esse percentual é muito alto sobre o salário deles. Os mais pobres acabam pagando mais imposto, porque há impostos fixos, impostos fixos. O imposto de renda não, é proporcional ao que a gente ganha, mas há impostos fixos, todo mundo paga 30% sobre, sei lá, uma lata de azeite, seja lá o que for. Mas o... Então eu queria deixar aqui essa mensagem, ou essa opinião de que esse coronavírus tem muito, sim, de político.